Sou o Tenente Coronel Aires, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Atualmente, fui designado para assumir o comando do Corpo de Bombeiros de Garanhuns. Garanhuns, eu tenho uma história. Me formei no curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros, em 1996. Quando terminei o curso, o quartel de Garanhuns foi o primeiro quartel que eu servi logo quando terminei o curso. Passei dois anos aqui comandando a sessão. Naquele tempo, não era um grupamento de bombeiros, era uma sessão de Caruaru. Comandei essa sessão por dois anos, fui transferido para Recife em 1999. E após 25 anos, Deus me deu esse privilégio de retornar a Garanhuns e ser comandante deste grupamento. A minha intenção de vir aqui é me apresentar e firmar um compromisso com vocês. Queria agradecer ao meu amigo Damásio, o vereador Damásio, meu companheiro de profissão, que me trouxe aqui para conhecer todos vocês aqui. Sou um oficial que não gosto de estar sentado no biroa. Nós somos uma corporação que temos que servir à sociedade. E nós sabemos o quanto a nossa comunidade, a nossa sociedade é carente. Então, a minha intenção é firmar um compromisso com vocês, fazer essa parceria e dizer a vocês que estamos dispostos a fazer o melhor trabalho aqui dentro da cidade de Garanhuns. Sabemos que a sociedade, parte da sociedade não conhece o serviço do corpo de bombeiro. E eu quero fazer essa interação, principalmente com essas comunidades carentes. Sabemos das dificuldades que temos, mas temos que superar. E o meu propósito com vocês é levar o serviço do corpo de bombeiro às pessoas que não conhecem. Tenho vários projetos, projetos sociais, que a gente precisa pôr em prática. Por onde passei, sempre tive esse contato com o poder público, de levar à sociedade os projetos que temos. E eu queria agradecer a Deus por esse momento de estar aqui comandando o corpo de bombeiro de Garanhuns. E dizer que a nossa corporação está de portas abertas para todo e qualquer cidadão de Garanhuns ter acesso. Quero fazer um trabalho de excelência junto com o setor privado, com o poder público e com a comunidade. Obrigado. Obrigado.